Oi Brasil! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou na Colute e vou mostrar pra vocês a coleção Girassol, que tá maravilhosa. Quem lembra dessa inspiração aqui, levanta a mão. Quando eu fui pra Israel, eu levei esse vestido e fez um sucesso, esgotou e aí é claro que a gente vai trazer mais a pedidos pra vocês, né? Então a Colute trouxe mais uma leva, tanto nesse tom, que é um pouquinho mais fechado, e também um azul super legal. Fica comigo nesse provador fashion, que vocês vão amar. Vamos lá? Você que tá procurando atacado com preço que cabe no seu bolso, a dica de hoje é a Colute, do 14 ao 54, vestindo mulheres com elegância, atacado aqui no braço. Vem comigo e dá uma olhada na nova coleção. E eu vou começar com esse vestido maravilhoso, longo, marias, numa viscolinha, super encorpada. Olha o caimento dessa peça no corpo. O cinto forradinho, os botões diferenciados, manga mais princesa. E pra quem lembra aí da viagem de Israel, sim, eu usei esse vestido e ela fez um repeteco pra você que não conseguiu garantir a sua peça, agora vai conseguir. Um poá maravilhoso e ele tem tanto nessa cor como na outra, que eu vou te mostrar já já. E temos ele no azul, olha que lindo, gente. Poá é um clássico, né? O poá é uma padronagem que ela não sai de moda. E a gente tem uma manga, olha que linda, essa manga mais estruturadinha, olha que graça. O cinto encapado, que dá toda a cinturada, ele tem elástico na cintura fazendo um blusê. E as marias, forrado do 14 ao 54. Demais, né? Um vestido com recortes inteligentes pra vocês. Ele tem um decote quadrado que valoriza demais o busto. Essa cor, gente, simplesmente maravilhosa. É um fúcsia muito elegante pra vocês arrasarem. A cintura é marcadinha com um cinto forradinho. Ele tem um recorte, olha que graça que ficou no corpo. E esse daqui eu trouxe com uma sandália colorida. E você pode usar também com um salto, com escarpão, vai ficar chiquerno. E agora vamos num vermelho, que é uma cor que vai estourar em 2024 também. Já anota aí, fica essa dica pra vocês. Num tecido, que é um crepe pipoquinha com leve elastano, só pra te dar conforto. Ele tem a manga finalizada com elástico, cintura bem marcadinha com um cinto que é forrado. E os recortes inteligentes pra dar esse movimento na peça. Olha que graça que ficou. Gente, olha quem tá aqui hoje. Direto de Carpina Grande. A Modiche. Também tem pra vocês no varejo a Colute Fashion. Amiga, tá linda a coleção, né? Tá linda, perfeita. Maravilhosa. Já garantei todos os modelos. Então, tudo que eu tô mostrando aqui, você sabe que no varejo é só pedir porque ela manda pra todo o Brasil. E olha que bacana. Esse vestido eu mostrei pra vocês aqui no provador. E ele também tem preto liso. Então, você que às vezes não gosta muito de cor ou não gosta de pó, fica tranquilo que tem um pretinho nada básico pra vocês, né amiga? Isso. E tá lindíssima a coleção. Já chama aqui, vou deixar o arroba pra vocês. E vamos agora pra esse preto no viscolinho. Eu mostrei pra vocês que ele tem em pó, mas também tem no preto, né gente? Olha que graça. Botões funcionais, o cinto encapadinho, cinturinha bem marcada. Ele é forrado, pra você ter aí conforto. A manga mais estruturadinha, olha, com punho. Olha que lindo que ficou no corpo. Demais, né? E ele também veste do 14 ao 54. E pra gente finalizar esse provador fashion hoje aqui, vamos de malha crepe. Esse vestido, gente, tem pérolas. Olha que graça. Ele tem o cinto forrado e ele é mais ajustado até a cintura e depois ele abre fazendo um evazê. Olha que graça que ficou no corpo. E esse daqui serve pra fardamento também. Pra quando você precisa de um congresso, de peças, eles também conseguem te atender aqui na Colute. Com preço bacana e qualidade na entrega. Então eu vou deixar um link aqui pra você chamar no atendimento. Porque é atacado e manda pra todo o Brasil. E esse também vai do 14 ao 54. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Finalizando por aqui, espero que vocês tenham amado esse vídeo Me contem aqui nos comentários qual o seu look favorito Difícil hoje, hein? Porque tá tudo muito lindo Beijos, Deus abençoe e até a próxima